Hoje é dia de passear, vamos junto! A Praça da Liberdade é o ponto de encontro do nosso sexto tour I Love City, da Rádio e TVNK. Hoje vamos para a Festa das Cerejeiras e IPs no Parque do Carmo. A turma está animada! No café da manhã, doces, castelas, sucos e a expectativa de um passeio maravilhoso. Nossa convidada especial é a doutora Patrícia Liu, mestre em Medicina Tradicional Chinesa. No percurso, aproveita-se para o ensino e a prática. Já chegamos ao Parque do Carmo. Agora podemos desfrutar do ar puro, da beleza da paisagem e o desabrochar das cerejeiras e IPs, além dos shows artísticos e farta culinária japonesa. Tudo está perfeito para um dia de descontração e lazer. Mas cuidar da saúde é muito importante nas mãos da médica voluntária. Mas ainda há muitas outras atrações. Vamos para o planetário. Observar a imensidão do universo, dos planetas, das estrelas. Ah, que peninha! Está na hora de voltar, mas valeu muito. Foi um dia maravilhoso para todos nós. Muito obrigado e até o próximo tour. I love you, see you! Até lá! Aplausos 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 Aplausos